A CIDADE NO BRASIL 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 O PARTIDO GOBERNANTE DE ANGOLA uctaemen A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A estratégicos São Paulo, em Angola, com quase um 65% dos votos, segundo resultados preliminares anunciados este jueves por a Comissão Electoral. Lourenço, de 64 anos, substituiu a Dos Santos, de 74, que passou as últimas quatro décadas dirigindo Angola com puño de hierro e deixa o país com uma profunda crise econômica e social devido em parte à caída dos preços do petróleo. Se tem que Dos Santos se convierta no titiritero na sombra. Seguirá presidindo o partido gubernamental, o MPLA, ao menos até o ano que vem, e sua família controla instituições estratégicas em Angola. A oposição critica estes comissões. O que viveu, apesar do mundo moderno que não está vivendo, está em certo lugar no continente africano, mas tem certo lugar que ainda está tratando de aspectos e asuntos de dictadura. Estão generando que está na cabeça, que está dicta, e praticamente está na moda de vista, não está contra o povo. Não está permitindo nenhuma sorte de liberdade, tampouco liberdade de expressão, liberdade de nenhum sentido de palavras. E aí, está o primeiro lugar que vota contra a tremenda boa comunidade. O resultado da loteria não é para Awe. Arriba, pode virar também 24,8. Mas, se queirato, nós confiamos, também nos avisamos que a pessoa imaginava, ela ganha um tico de hierba crescer. Ela ganha, na turno, se anunciar com o mês, está batendo 700 milhão, para o final de contas, está batendo 753 pontos, algum milhão de dólares. Ela vai cobrar o seu cheque, a Awe, mês, 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 ela já trabalhou muito tremendo, também, se não, dois, não está voltando, trabalhou nunca, mas nunca mais. Na Wega de Número Corsou, 4.798, Premio 2, 4.733, Edith 3, último dembom, 888, Super 4, 6823, na Flamingo, 85, 64, na despensa, 85, 65, na Diário, 51, 69, 42, Arriba, Smart Play, Waka Ball, Daily, acorda com o Florida Express, na Número de Telefonte, 465, 5277, ora, como você encarga, como você manda fora, em merca para Corsou, Florida Express, fora de Holanda, outra parte da Europa, Florida Express, não, mas já leo fora de nós, aqui na Caracas, vai, se você tem informação, sempre, sentimos liberos para comunicar, e chamam, 465, 5277, não está donando um pressuposto, não está donando um visto, hopi, já adelantado também, você tem tanto custo, você paga tanto na transporte, você tem direitos de importação, está tanto, e se é naturalmente, o seu serviço é estupendo, quando você oferece Florida Express, naturalmente está, hopi, pero, hopi bom. Papiando de hopi bom, nosso tour, lo que é drum, bom of hopi bom, de verdade, essa aqui está, é cama, é produto, é acessório, é não de Open, Open está data, já 125 anos, e está ponta, tem representante de Open aqui na Corsão, seguro, não, com polaga, Open, seu representante exclusivo aqui na Corsão, chama Mueblerama, do edificio de Goisco, o número de telefone é 738-7766, guarda que é dia na aqui, já, último, boi, essa última, se mantém de descuento, 15% tur acessório, tur, 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 coisa de Open, tur, Ford, é, é, lámpita Open, é, delastro unco, botim, panha de cama, Open, botim, é, e cozinche, não Open, tá algo, pero fantástico de verdade, Open, Open, tá, Rope bom, de verdade, boi, passa, pa, entre outro, botrou um, me, ba, um sorte, um tipo de colchon, assim, aqui, botam, mira, com e colchon, tá adaptana, é, culpa de persona, tá gordo, me nota gordo, me tá alto, me tá um pouco mais cortico, me tá gente mou, me tá gente humber, tur, é, tipo de factor, né, determinante, pa, calque, un colchon, Open, open, tá, bom, de verdade, de 5% de descuento, non lúbida, cámara de seguridad, si, para proteger, naturalmente, bo propiedad, ilógico, bo famílha, tambe, e cámara de arriba, tá, é, cámara que pône, padem, é, cámara abaut, un cámara que pône, pa, fo, então, automaticamente, tambe, se atingende, padem, ou pa, fo, bo, po, vigilar, bocas 247, se abotan a corso, o pa, fo de corso, en esta punta, tanahonda, nos pôr acudir, na Copax, na Santa Rosa, na número de telefón, tá, 560, 6020, 560, 6020, esse aí, tá, é, número de telefón, pra, isso, tá, também, antes de instalar, na, de novo, recomendación, e, automaticamente, botas, tipo, especial, ou, que botas na casa, anoche, of, se abotei, abotei, botas, um pouco, segura, para motivo, tenor, mesmo, algo, passa, um, mais, 130, automáticamente, através do telefón celular, bopo, mira, escucha, siga, delastro, delastro, um, coisa, esse aí, naturalmente, tá, e questionan, naturalmente, pra, a buen dia. Vamos, a mesura, também, pra, Beisbol Liga Grande, si, Beisbol Liga Grande, é, lo que, que, nós, tem, agora, aqui, pra, ofrecer, nós, tem, mira, que, tem, dois, vega, tomando lugar, agora, aqui, na, e, aqui, onde, weganan, de Dodgers, wegan, que, tomando lugar, na PNC Park, na Merca, un tremendo, bolada, pero, esse aí, está, aqui, está, de onde, pirata, PNC Park, na, na, ciudad, de Pittsburgh, se, tá, e, um, horrón, naturalmente, conecta, den, wega, mais, recién, den, cabez, de entrada, num, berges, un, tem, wega, empatá, Washington 3, Houston 3, cabez, entrada, número 6, Texas, blanqueando, LA Angels 3, panada, único, dos, weganan, que, den, desarrollo, e, weganan, que, escúchamos, aqui, já, tem, resultado, no final, Arizona, dá, l'equipo, de Mets, 3, para 2, Miami, a Ghana, per, de Philadelphia, 9, para 8, Tampa Bay, a blanque, Toronto, 2, para nada, Detroit, está, hard, equipo, de Yankees, con notación de 10, para 6, Colorado, bastante, pertá, contra equipo de Kansas City, 3, para 2, ali, Dodgers, da Ghana, Dodgers, perde, iera, pero, Dodgers, é, bom, Dodgers, é temporada, aqui, de un temporada, pero, caliente, caliente, Dodgers, a Ghana, a UE, de Pittsburgh, con notación de 5, para 2, Cincinnati, a superar equipo de Chicago, 4, para 2, Cleveland, a Bapoli, a equipo de Boston, 13, para 6, San Diego, pertá, contra equipo de San Luis, Minnesota, bobo visa relativamente fácil, con notación de 5, para 1, e seita, Béisbol, Liga Grande, bota, acorda, logo, sempre tambe, el logo, el lema de programa, más noticia, den menos tempo, da PC, bota, siguinos, pobo, posigui, asina tanto, información, que nos tem, naturalmente, para ofrecer, no está pasa, saquita, bata, ese, no está pasa, pesa, aquí, caminda, maginabo, y en ta, a, promediar, con nos avisabo, con tu respeto, presidente Trump, di Merca, un hombre, que aparentemente, está volto, y cambia palabra, según, e ahora, no pasa, durante último día, no está, ten varias reuniones, en cual, está participando, y está, papi, en dirección, de, segur, su simpatizante, pero, dentro de un pari, hora, sea, está, en su cuenta, de Twitter, o, por ejemplo, de un otro, entrevista, que es realizar, y está, visa, completamente otro, de lo que, que es declarar, entonces, nuestra cita, también, de un pari, within 24 horas, que dentro de 24 horas, Trump gives very different speeches, que en el discurso, un pari completamente diferente, fuera de otro, de apenas 24 horas de tiempo. En el Estados Unidos, hay un crecimiento en el presidente, cada día, se presenta un diferente Donald Trump, y con una tan preciencia, hay un crecimiento en la incertidumbre, aquí es por eso, y. En el a monday, Donald Trump, appeared presidential, speaking before U.S. troops, on the path forward, in Afghanistan, y appealing, for racial unity, in the United States. La wound inflicted, upon a single member, of our community, es a wound, inflicted, upon us all. Trump upheld the diversity of the military as an example to follow as the country erupted over racial unrest in Charlottesville and his response to it. But on Tuesday, the president's temperament and message shifted radically. Speaking at a political rally of supporters in Phoenix, Trump's scripted remarks devolved into an unscripted rant against his political adversaries. If you want to discover the source of the division in our country, look no further than the fake news and the crooked media. Instead of appealing for unity, Trump reignited America's racial divisions. He insisted he had consistently condemned the actions of white supremacists and neo-Nazi demonstrators, following clashes with counter-protesters in Charlottesville, Virginia, that left one woman dead. But by Wednesday, Trump was back on track. He called for healing as he spoke to an American veterans group. He rarely strayed from his teleprompter and prepared remarks. We are one people with one home and one great flag. Trump's inconsistent and at times impulsive behavior is a challenge for White House staff. Last week, Trump's chief of staff hung his head on the sidelines as he watched the president stray from a press conference on infrastructure. Excuse me, excuse me. Take it nice and easy. To instead battle with reporters over his conflicting statements on race. Nothing that the president is doing right now is helpful. Every time he has a good day, he does something to set himself back, and frankly, to set America back. And that's very troubling for the president, for the White House, for the administration. But... The president has a certain amount of time to put on paper. He has 45 minutes, but he has 50 minutes to put on the public. He has a lot of time to criticize the media of American media. He has a lot of fire in the United States. His biggest enemy is the cable news network, CNN. He has a lot of news, fake news, he has a lot of concern, and he has a lot of concern about it. He has a lot of concern about it. But, look, Trump, of course, is something completely different. There is a lot of concern for us to try. For us to try. It's a lot of concern for us to try. Well, what do you say to that? I'm just going to speak from the heart here. What we have witnessed was a total eclipse of the facts. Someone who came out on stage and lied directly to the American people and left things out that he said in an attempt to rewrite history, especially when it comes to Charlottesville. He's unhinged. It's embarrassing. And I don't mean for us, the media, because he went after us, but for the country. This is who we elected president of the United States, a man who is so petty that he has to go after people who he deems to be his enemy, like an imaginary friend of a six-year-old. His speech was without thought. It was without reason. It was devoid of facts. It was devoid of wisdom. There was no gravitas. There was no sanity there. He was like a child blaming a sibling on something else. He did it. I didn't do it. He certainly opened up the race wound from Charlottesville, a man clearly wounded by the rational people who are abandoning him in droves, meaning those business people, and the people in Washington now who are questioning his fitness for office and whether he is stable. A man backed into a corner, it seems, by circumstances beyond his control and beyond his understanding. That's the truth. This is true. This is a representative of a company who is called Cable News Network, CNN, who is a member who is called Don Lemon. He also said, the word unhinged. What's that? What's the meaning of that? What does that mean? Unhinged means a person who mentally has a balance. So, this is what he said. He also said, opinion in the early days, he was also afraid to be angry about it. He wasес一下 his own. Embar�ing means that he también sponsors paprika, where it's not an alarm. No, 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 Thank you for coming. This call, how it probably breaks down every day? But it's kind ofский because with the new planet, there are lots of people And what does this affect the world? It doesn't allow you to understand who I saw. and therefore, most companies, it's against. que a maioria dos meios de comunicação, da marca, está contra, até o último mês, mais ou menos uma semana passada, mais ou menos duas semanas passada, e mais antes do seu canal de televisão através da internet. Em teoria, vamos imaginar também, mais coisas, entre outros, o senhor Nicolás Maduro na Venezuela, apoiando de figuras nas aqui, não está contra, nunca não está gostando de fazer uma foto, observação, remarque, crítica de uma direção, não como pessoa ou no governo, sempre tudo o que você faz, está bom, o turco está bom, então, apoiando de Miner Maduro, há um mês, ela saca uma empresa que se chama Caracol For The Air, é um meio de comunicação colombiano que está transmitindo, Caracol está uma agência de notícias grande para toda a área de Latinoamérica, mas com as outras agências grandes também, deem quatro figuras em espanhol também, o senhor Maduro de Venezuela avisa que está proibindo a carta que é canal mesura, não tem senão, não tem senão absoluta, então, isso significa que não tem hora de olhar, nem para olhar, nem para escutar, mas o Trump, talvez, não tenha força para ser, entre outros, na América, passou a despegar conosco aqui, tem uma sorte de dictadura na América, talvez, direto, não, o que é que na América tem, está racismo, divisão, então, isso é isso, o que é que cada dia, Trump está assim, puxa mais palo, bode e candela, leña ao fogo, então, você sabe, na bom espanhol também, então, para depois, o seguinte dia, dentro de 24 horas, você sabe, que não precisa de um povo unido, não precisa de uma sorte de unificação real, você sabe, ayer, tal coisa, eu também encontrei, de uma versão, de uma versão, em teoria, uma quantidade de gente, e aponta, o que está realmente acontecendo? O que está acontecendo, naturalmente, com, por exemplo, o presidente, agora, que há na América? Quedando na América, meia hora, a maneira, ayer, nós avisamos, nós anunciamos, o número de loteria, Powerball, que estava colocando, oficialmente, na 700 milhão, mas, por motivo de venda, por motivo de venda, na caminhada, ela subiu, na caminhada, ela subiu, ela joga, a final de conta, para 753, algo, milhão de dólares. Um, gente só a gana, e boleto, ela tem boleto ganador, ela cumpre boleto na Massachusetts, ela não alaga, nenhum tico de hierba cresce, normal, tem hora, tem dois, seis dias, para nós, papo com minha família, nesse caso, que um papo com nenhuma gente, vai de lá, e meia hora, vão mirar na continuação, o relato, de onde vocês viram, e olhem, quem está a pessoa, que está ganador de loteria, e de duas loterias, mais grandes também, da história americana. É fiebre, não? Fiebre, mas, de loteria, e cambiando de tema radicalmente, não? Porque Estados Unidos, tem hoje, uma nova millonaria. Estamos falando de, Mavis Bonsick, de 53 anos de edad, e madre de dois. Mavis, é a afortunada, da dueña, de ese billete ganador, que se llevó, el premio mayor, del Powerball, en Massachusetts, el segundo mayor premio, individual, en la historia, de la lotería, en este país. Que maravilla, que suerte, que envidia sana me da, bueno, ella dijo, que había decidido, reclamar, su anhelado premio caro, en un solo monto, de 480 millones, o de 336 millones, porque fíjate, que hay muchos, impuestos, frente a este tipo, de premios, Durante su presentación, que la estamos revisando, ahí en imágenes, como la gran ganadora, dijo que había adquirido, este boleto ganador, ayer, solamente ayer, a la una, a las dos de la tarde, precisamente, y que su número de suerte, fue el número 4, además dijo que, el número 4, es así, la verdad, no den lotería, pero den prácticamente, turcos, formando parte, de destino, de un hende, ahora un costo, está Dibo, ahora un costo, pavo, na bon of the mal, está Dibo, está pavo, y está, ayer, imaginabu, el sorteo, estaba, ayer, noche, ayer, merdía, un or de merdía, ella escoge, su número, 53 años de edad, o en la maja, trempan, ella llama al hospital, visarán, que le no, bien, traja, es así, y otra vez, tiene dos, una manera, para escuchar, está bueno, para nos donar, algún detalle, oficial, también, por motivo, de relato, aquí, interesante, interesante, el relato, en la turba, escoge también, 758.8, también, en este, está original, 700 millones, pero, por motivo, que la lotería, está vendiendo, entre, ayer, ayer, en la california, sólo, la lotería, está vendiendo, 60 mil boletos, cada minuto, que pasa, 60 mil boletos, cada minuto, en la california, entonces, tiene cuenta, que la vende, prácticamente, en otro estado, pero, en nuestra casa, es un trabajador, de un hospital, entonces, la llama, la lotería, aquí, su Pipe Dream, un sorte de sueño, también, de aquí, le cobra, la cantidad mayor, también, de placa, por motivo, que, aquí, está, una de las loterías, más grandes, también, de la historia, del país, pero, el Pipe Dream, came true, Mavis Wanzik, está, del lugar, de la cercanía, de Massachusetts, esa es la visa, durante la conferencia, de prensa, Awe, entonces, la visa, adding, that the first thing, she wants to do, is, hide in my bed, esa, esconde, de mi cama, un día, por mí, costan, cu, la, indicá, cu, lo, e, así, et, 53, y, et, traja, o, et, taba, traja, pa, Mercy Medical Center, na Springfield, pa, 32, y, cabo, entonces, nuestra cita, lo, que, la visa, ingles, I called them, and told them, I will not be coming back, she sat, with a laugh, que, la, la visa, esa, aquí, harí, mayama, y, mabisa, cu, lo, no, volve, back, trabaú, et, taba, cu, un, colega, anto, nan, ayer, anoche, mes, despues, cu, e, loteria, capa, di, hunga, taba, controla, ng, number, nan, el, la visa, cu, hola, cu, ela, realiza, cu, tin, e, boleto, ganado, que, men, e, numbr, nan, díje, a, quadra, que, numbr, nan, ca, sal, durante, e, sorteo, na, televisión, et, ta, bisa, she, was, so, nervous, about, driving, her, coworker, followed, her, her, que, mendi, et, taba, ta, sin, nervioso, an, styr, e, no, por, styr, na, dredje, papai, cas, su, colega, natramente, a, compañé, et, un, iu, mué, di, 31, an, an, et, un, iu, hambr, di, 26, an, ante, la, visa, natramente, e, fortuna, ki, lo, sirvi, nan, tur, pa, delaster, un, cos, e, la, e, po, sacafó, realmente, lo, que, lo, e, has, si, of, na, e, cumpra, e, boleto, na, un, sorto, di, un, un, tienda, un, pride, market, e, kutakeda, na, mas, menos, noventa, mia, na, parte, west, di, Boston, a, na, Massachusetts, ese, in, altramente, ta, e, question, man, nos, avisa, mauri, bi, a, botanya, hende, of, snan, i, hop, bi, riba, rekomendashon, tambe, di, hende, nan, ku, tin, konosimento, di, sifra, i, tambe, di, fortuna, hende, nan, ku, ta, un, sorto, consejero, financiero, kutabizabu, y, avogado, kutabizabu, mi, obo, wantan, un, rato, anto, atender, aspeto, bom, pro me, kutabizabu, i, bi, kobra, pa, motivo, ku, botin, balastin, botin, un, kutat, di, kos, marane, pero, den, e, kaso, di, j, d, j, no, kutis, se, k, n, 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 hende, a, 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 t, y, ta, t, konferenca, di, prensa, den, y, d, kaso, ki, ho, pijende, tabisa, ku, mita, dispone, mi, n, pero, min, no, kebindilanti, pa, sa, potrat, i, otro, tipo, di, questionan, tambe, evita, asina, tanto, presion, y, asina, tanto, hende, tambe, ku,